Alunos de uma academia de natação em Taguatinga Norte estão revoltados. Por quê? Não tem mais aula. Apesar dos pagamentos mensais e anuais feitos em dia, certinho. Eles disseram que a academia fechou as portas por causa de problemas como falta de professores, de luz e de higiene. E aí, como é que eles ficam? O que será que aconteceu? Nós estamos falando de uma academia aqui na região da QNL que fica em Taguatinga Norte. Olha o detalhe, a maioria dessas pessoas aqui, aqui são apenas poucas pessoas que praticamente foram vítimas de, vamos dizer, quase que um golpe. Por quê? Essas pessoas, elas pagaram, fizeram um contrato de um plano anual, aquele plano fidelidade, né? E o detalhe, desconta-se nos cartões de crédito a mensalidade dessa academia. Mas só que da noite para o dia, a academia praticamente fechou as portas, deixou os clientes, os alunos lesados e até funcionários que ficaram aí, né? Também no prejuízo. Vamos conversar com o Curum aqui para saber o detalhe de cada pessoa, de cada sofrimento. Você ficou também no prejuízo, qual é o seu nome? Fiquei, Sônia. Sônia, como é que foi isso? É, foi inesperado, né? Ninguém esperava por isso. O meu plano vencei em maio, aliás, em junho eles fizeram renovar em maio. Renoveu o plano e eles cobraram duas mensalidades no mesmo mês. A senhora estava frequentando normalmente a hidroginagem? Normalmente, né? E de repente, fechou, não deu satisfação a ninguém, muito menos aos funcionários. Que teve a humildade de falar assim, gente, vamos fechar, estamos no prejuízo e depois vamos ressarcir vocês? Não, 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 nada. O meu plano vai até abril. E aí? E continua descortando o cartão? Sim. É difícil, né? Difícil. Vocês procuraram a polícia? Algumas pessoas já avisaram o boletim de ocorrência. Mas nada de resolver? Eu, no meu caso, eu tentei cancelar a minha fatura do cartão de crédito, em parte, né? Eu que ainda tenho a pagar, porém, ainda não consegui a solução. Estava viajando, quando eu cheguei, eu recebi essa bela notícia, que a academia estava fechada. Não recebi nenhum telefonema, desde o dia 11, né, que foi fechada a academia. E estamos no prejuízo. O que vocês querem é só apenas o direito de vocês, porque do nada a academia funciona e fecha da noite para o dia, né? Exatamente. E assim, quando a gente liga para o cartão de crédito, eles falam que vai intermediar a situação, mas que não podem fazer o cancelamento sem autorização da instituição, né, da empresa. Então, assim, se ele chegar e alegar, não, está funcionando, a gente continua pagando, entendeu? Então, o que a gente quer é que ele faça a rescisão de contrato, que entre em contato com as operadoras do cartão de crédito, dos alunos, e que a gente tenha o direito de receber pelo que é nosso. Nesses diversos prints de conversas entre os responsáveis pela academia e os clientes, é possível ver os mesmos falando que a empresa precisava fazer uma reunião com os funcionários para falar do momento de crise, sobre os atrasos nos salários e também da possibilidade da volta da academia com uma outra direção. Essa advogada, especialista em direito do consumidor, diz que os alunos lesados pela academia contam com direitos e precisam buscar os órgãos competentes ou até mesmo a própria justiça para serem reparados de forma legal. Os alunos, se não conseguirem entrar em contato com a empresa, com os proprietários, eles devem procurar, podem procurar o PROCON, que ele tenta intermediar a situação e pode até, em alguns casos, aplicar multa, como podem também ingressar na justiça, de preferência pelo Juizado Especial Cível, que é mais rápido, menos oneroso. Caso haja suspeita de fraude, é interessante que registre um boletim de ocorrência ou vá direto ao Ministério Público. Para esse advogado, a maioria das empresas que fecham as portas não realizam os devidos pagamentos dos funcionários. Aquele empregado que dedicou tempo e trabalho, ele fica vulnerável em um momento tão difícil, porque ele não consegue sacar o FGTS que está depositado, ele não consegue se habilitar no seguro-desemprego e muitas vezes não recebe nem o saldo de salário daquele mês trabalhado. Então, esse trabalhador, ele tem a proteção legal, porque a legislação protege ele. E as empresas que descumprem as obrigações, que fecham as portas sem prestar contas, elas vão ser responsabilizadas judicialmente. Os administradores da academia informaram que as atividades voltarão ao normal. Elas vão voltar. Nós vamos seguir acompanhando a situação dos alunos, dos professores dessa academia, e você fica ligado aqui com a gente. Obrigado. Obrigado.